Galera, eu vou fazer aqui Bota o piseiro aí Vou fazer o piseiro aí pra vocês, meu parceiro Ismael Vou fazer só um pouquinho aqui Já estamos se aproximando aí, né? Acho que vocês já sabem Tá perto, já vou fazer um pouquinho pra galera aí É, vai conversar com o Adriano Vem!